O seu look do Réveillon tá aqui na Vantex. A Vanessa tá maravilhosa com esse vestido. Gente, tem tantas opções desses vestidos com detalhe em lésio. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Aí eu coloquei com esse tamanco da Visano também. Maravilhoso. O vinil tá super em alta. Super. E a Alice, sim, ela acabou de gravar do Vantex Kids, mas veio aqui com a madrinha, né, linda? Sim, tá, que linda. Mas vou mostrar mais look pra vocês. Gente, dá uma olhada neste conjuntinho que a Camelis está aqui maravilhoso. Olha que cor linda. Com a bolsinha da Visano e com a sandália também da Visano, super combinando. Agora, olha a Júlia, gente, tá com muitas opções no tamanho plus. Gente, olha que saia com esse cropped e essa sandália da Tanara, perfeito. Agora, dá uma olhada aqui na Camelis com esse vestido branco. Gente, nossa, tem tantas opções em vestido. E aquele precinho, pessoal, R$179,90, mas tem vestido a partir de R$149,90. E essa rasteira da Dumont, maravilhosa. E olha só essas meninas incríveis, prontas pro Réveillon. Gente, olha a Júlia, que arraso. Olha esse... É um vestido, viu, pessoal? Não é conjunto, olha, empaite. Maravilhoso, com essa bolsa capô da arte e essa sandália da Visano. Ela já está pronta, olha, já vem brindando já. Agora, eu quero ver a Camelis. Olha esse vestido. Olha, trouxe até uma taça pra mim, gente. Olha também esse vestido que maravilhoso, perfeito. E com uma sandália super confortável da Dakota. Amei. Todas prontas pro Réveillon. O lugar certo é aqui, né? Todas prontas, gente. Então, olha, a família Vantex deseja a todos os nossos clientes e amigos um feliz 2022. Um feliz ano novo, que seja um ano de muita paz, muita saúde, muita prosperidade, de muito amor. Um beijo no coração de cada um de vocês. E o brinde. Aê! Aê!